O histórico bairro de Paquimur teve sua origem no século XVI, com a doação das Seis Marias de Martins Afonso do Souza e padres jesuítes que começaram a catequizar índios em aldeias de regiões próximas ao Riacho Paquimur. Este Riacho deu a orônia ao bairro, hoje um bairro de classe média, com muitas áreas verdes e lugares de conhecimento para a cidade de verdade. Paquimur, na língua indígena tupi-goreli, significa atoleiro, ou terras alagadas. Analisando o relevo onde se instala o estado, uma das principais construções do bairro dá para entender a razão do novo. O bairro deu origem ao Rodrigo de São Paulo, em Paquimur, fundado em 5 de 6 de 1989. Governador Rogério, em 1989. Já o bairro Bom Retiro teve sua origem no século XIX, na região limitada pelos vírus Tietê e Amonatei. Era um bairro formado por chacras e sítios que eram usados como retiros ao final da semana pela população afastada da cidade. O Bom Retiro era considerado uma região importante no passado, quando as estações de São Paulo e na Estrada de Ferro e Sorocabana, junto ao único parque público da cidade, na época, o Jardim da Luz, faziam parte de belos e melhores pontos de chegada de partida de Jardim. Notadamente abastados fazendeiros de café, que tinham suas majestosas residências na capital. Os primeiros imigrantes a se instalarem no bar foram os estadunidenses, meu avô, muito avô, aos muitos deus paraçores aqui presentes, que trabalharam em fábricas na região. Porém, a partir de 1920, começaram a chegar no bairro do Bom Judeus, cujo número cresceu a partir do final do ano de 1930, por conta da Segunda Guerra. Hoje, a coluna judaica, cada atuamente, está sendo substituída por dirigentes coreanos. O bairro de origem erótica do Porto de São Paulo, Bom Retiro, fundado em abril de 1967. Em 5 de junho de 2019, um pouquinho antes da pandemia, pré-pandemia, houve a fusão de ambos os clubes, dando origem ao Rotary Club de São Paulo-Paquembu, Bom Retiro. O símbolo maior da região é o estádio Paulo Rochado de Carvalho, mais conhecido como o estádio de Paquembu, que simboliza o nosso clube. Esse troféu, gostaria que você abrisse, certo? E mostrasse para o pessoal. Esse troféu... Vamos tirar o plástico. Esse troféu... Mostra para o pessoal, hoje em dia, está certo? Esse troféu... Representa uma réplica da marcante imagem do estádio. Registrando-a neste ato, a visita do governador Diogo e sua esposa Diogo. Filho... Dignos associados ao nosso clube, que lidera o Distrito 4563. É assim que nós devemos falar. É uma milhada. do ano notário 2024-2025. Muito obrigado a todos. Vamos para a foto agora, Sérgio. Parabéns. Em nome do governador Robert, eu saúdo a todas as autoridades presentes aqui. Em nome do presidente Sérgio, eu saúdo a todos os presidentes irresistíveis aqui presentes. Obrigado por estar aqui comigo. Pode ficar de perto, presidente? Por favor. Minha presidente Sérgio... Me pede. Este é o meu time de resistência. É o time da região. É o time do Alcindí. É o time do Alcindí. É o time de toda a sua magia, que o Alcindí vai acontecer aqui nesta riqueza. E principalmente neste flúvio, que com 75 anos, compreendendo o seu apoio de Diamante, de forma magnífica, caminha ocupando espaço dentro da cidade e nas regiões circunvisíveis. Em parceria com os outros países. Muito obrigado a vocês pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo aqui na região. Vocês levam o nome de Rotary a um nível nunca visto. Porque eu sempre falo com muito ouvido. O nosso distrito, eu tenho o sonho de vencer o maior e melhor distrito do Brasil. Eu não sou modesto. Eu não sou modesto. Por quê? O nosso São Paulo, o nosso estado, é o maior e melhor estado do Brasil. É o mais rico. Então, é inadmissível que o nosso estado, o nosso distrito, esteja atrás de um distrito da região do Sul. que são muito posta, bem claro. Mas o nosso mundo gosta. E é assim que gostaria que vocês se vissem. Desenvolvendo ações voltadas à comunidade, e orientações voltadas ao companheirismo, que é isso que nos ouve. Rotary é ligado. Companheirismo junto com serviço humanitário. Isso é que nunca tem. Firmes e diferentes. Porque os outros são diferentes. Podem ser apresentado. Fiquem em pé, não. Eu só queria agradecer vocês. Eu sei. Também mandado. Também mandado, realmente. Então, a nossa gestão tem hoje o crescimento do quadro do Sul. Sabe o que é a Fundação Otávio? Tivemos a oportunidade de conversar muito hoje, no final da tarde. O núcleo duro aqui. de Mogi. Para a gente tomar ações e seguir o projeto com esse objetivo. E para falar para vocês, quero dizer que a minha gestão tem um foco para o companheiro. Muitas ações que nós estamos no Brasil tem o único objetivo. Nós unimos. Porque nós temos uma pandemia que teve a capacidade de agrair muito aquilo que é o mais importante de Rotter, que é estar junto, que é fazer o projeto. Saímos da pandemia e estamos com 10 minutos. Não tenham vergonha dos clubes que vocês dirigem. Porque todos os clubes de Rotter no mundo vivem a mesma problemática que nós aqui vivemos. E é o crescimento do quadro sustentável. Porque a pandemia aceitou muita gente. Estamos com 100 minutos. Estados Unidos, o número de associados cai. Na Europa, o número de associados cai. No Brasil, na América, também cai. Onde não cai? Onde cresce? Na Coreia do Sul. No Japão, na Índia, em alguns países emergentes estavam. Porque, na verdade, existem vários Rotter dentro de Rotter Internacional. Esses Rotter, esses países emergentes, são os Rotter que nós vivemos há 50 anos atrás. O que nós vivemos há 60 anos atrás. É o que nós vivemos há 50 anos atrás. O mundo, por nós, mudou. Para eles, ainda não. Com esse objetivo, gostaria que vocês planificassem muito com o bem-vindo, com o serviço do país, com orgulho, com o desejo de fazer agradecer a este grupo, tem todo o significado da região. Eu espero que vocês façam isso, para ter gente muito boa nos outros distritos, e tem mulheres que jogam buraco. Alguma daqui joga buraco? Nós jogamos buraco. Ah, eu pensei em fazer uma torneia de buraco, mas não vai lá ficar. Eu acho que esse é o nome de Branco, né? Nós estamos torneando esse grupo de campos de equipe, por fortalecer o companheiro. E o nosso ponto máximo do companheiro vai acontecer na nossa conferência. que será realizado no dia 29 ao dia 2 de junho. A Maria Patrícia, nossa mulher bebe, que fez uma menina de Andréis, um dos resorts mais bonitos. E depois, no dia 6 de outubro, nós temos o companheiro Eliezel. E os companheiros que falaram. Agora também, no dia 6, nós temos um companheiro novo, o Eliezel Prado. E os companheiros que falaram. Achei que eu estava aqui velho. Não me false. Achei que só era um live velho. Aí, claro, a forma e não faço. E esse, dia 29 de outubro, é essa que nos fala. Então, obrigada. Parabéns para você, parabéns, muitas felicidades. Parabéns para você, parabéns, muitas felicidades. Muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade. Parabéns a todos os companheiros. Convido agora o nosso companheiro do Ataxi, por favor, para cobrar a velhinha do Ateroclubo de Cogidas Cruz. 75 anos. Passou? Passou, Ataxi? Passou? Passou de 75? Passou? Passou, Ataxi! Vai lá, Ataxi! É um, é dois, é três! Vai lá! Aêêêê! Aêêêê! Amém.